Então, o que é Mahat? Ótimo! O Mahat está com bônus. Então, no que a gente estudou até aqui, existe, quer dizer, o zero a gente vai botar daqui a pouco com o Brahm. Vai existir o um com o Atman. Vai existir o dois com o Purusha e o Prakrit. Em algum meio dessa história, vai rolar o que eu que sou o Uno, que eu posso me tornar múltiplo. Ecoham, alguma coisa barrua, etc. E o ponto central é que vem o desejo. A gente falou do aspecto do desejo, na última sessão, da importância do desejo, da importância de reconhecer a existência fundamental do desejo e não necessariamente ficar brigando com ele e aprender a importância de ter bons desejos. E agora a gente vai entrar com a palavra do discernimento. Aí, dependendo da visão do sangue que você for, isso vai acontecer de forma diferente, mais que seja. Aqui a gente está assumindo que depois que Purusha e Prakrit entram em ebulição, vamos chamar assim, que o Big Bang rola, existe o conceito do grande arquiteto ocidental, da maçonaria, etc. Que é a noção de uma grande inteligência, um mega CPU. Essa grande inteligência, ela é, em um certo sentido, abstrata. Ela é um princípio de inteligência. Que nem é o fogo, e o fogo você pode botar ele como vela, queimando em uma vela, queimando enquanto fogueira, queimando enquanto sol, queimando enquanto chama do fogão. Ok? Então, esse princípio de inteligência, esse princípio não diferenciado de inteligência, atenção, esse princípio não diferenciado de inteligência, Ele é chamado daquela grande inteligência. Mahat. Aquele que é grandioso. Certo? Então, no contexto cristão, quando Deus estava planejando fazer a existência, mas Ele ainda não estava criando a existência, essa etapa de consciência, de uma forma mais ativa, de uma forma já mais categorizante, ela vem através do Mahat. Ok? A operação disso vai vir através da Han Kara. Mas, por enquanto, a gente ainda não chegou lá. Ok? E a ideia é que antes de haver a diferenciação criada, existe a diferenciação dos conceitos, a diferenciação categórica. Ok? Que no conceito do Platão vai ter aquelas noções das categorias platônicas. As categorias platônicas, elas não existem enquanto cavalo na Terra, elas existem enquanto cavalo na categoria platônica. Ok? Essa ideia do conceito puro, da inteligência pura, conceitual, ela, para a gente, vai ser o Mahat. E, importante, ela é a raiz do Budi, que é o que a gente vai traduzir como discernimento, etc., que a gente vai ver mais para frente. Ok? Do ponto de vista da história do Ayurveda, a gente já viu isso no outro vídeo lá, mas que seja, vamos voltar aqui. Primeiro tem Brahma escutando o Ayurveda. Então, dentro dessa linguagem que a gente está colocando, Brahma escutou o Ayurveda, que, nesse caso, seria o Atma, né? Vamos fazer uma correlação entre uma coisa e outra. O Atma, ele escuta o Ayurveda do Brahma. Então, o Brahma escuta o Ayurveda de uma coisa que, cara, o Ayurveda já está ali, mas já existe. Ok? Mas, esse nível mais sutil da coisa, a gente está chamando aqui de Atma, ou de Brahma. Ok? E, depois de Brahma, quem é que vem? Vem Prajapati. Vem Daksha Prajapati. Que ele é encarregado de criar aquela imaginação, vamos chamar assim em português. O processo de você chegar e criar um produto novo envolve, primeiro, você ter a noção do desenho mental, do mapa mental daquela coisa. Depois de você ter essa imagem vindo de uma forma bastante etérica e não muito definida, ela começa a ter contorno. E essa é uma palavra importante do Mahato. Mahato dá contorno às coisas. Ele começa a separar duas categorias diferentes. Então, se uma coisa é fruta e outra é legume, isso são duas categorias diferentes. O processo de categorização, o processo extremamente, vamos chamar assim, gasta muita energia, não necessariamente doloroso. Mas quando você precisa criar uma categoria nova, cara, aquilo dali precisa de todo um chat para aquilo acontecer. Ok? E a ideia é que quando essas categorias, por exemplo, se você aqui está criando uma categoria que é uma necessidade nova, por exemplo, o Facebook de alguma forma, o Orkut, criou uma categoria nova que é as pessoas se comunicarem através da internet e transmitirem fotos através da internet. Ok? E isso criou todo um novo mercado. A ideia de criar a categoria não é trivial. Elas são grandes sacações da coisa e a ideia da gente aqui é que antes da categoria ser criada de uma maneira definida, ou o Facebook existe, ou qualquer coisa que seja, alguém tem que conseguir enxergar aquilo como uma categoria nova. E essa capacidade de, no processo de criação que estava lá, o Purusha e a Pracrit, só como o Satorade de Zitamas entra em ebulição, a gente vai entrar no Satorade de Zitamas daqui a pouco, que começou a falar isso daqui aqui é na visão ocidental meio que o Aristóteles. Isso daqui é caixinha para lá, isso daqui é caixinha para cá, isso daqui vai virar substantivo, isso daqui vai virar verbo, isso daqui vai virar adjunto, etc., adjetivo. Ok? Essa ideia de criar caixas, e a caixa ser a base de você organizar a existência, vem da força do Shakti e do Mahat. porque antes de você pegar aquela grande consciência, que ainda está muito sutil, está ainda muito sem manifestação, muito densa, antes da manifestação, antes da criação, tem a conceituação. isso começa a separar a ideia A da ideia não A. Tem toda uma filosofia aqui na coisa. Mas um dos grandes esforços da linguística é você conseguir dizer que aquela palavra A é não A. Então, quando a gente chega a essa ideia, que as ideias, para ser A, ela precisa ser não A, a gente está, de alguma forma, operando como o Mahat opera na criação. Na capacidade de fazer com que você haja distinção conceitual, distinção categórica da coisa. E é muito importante isso, porque quando a gente estiver falando do Budi, o Budi, teoricamente, deveria ser capaz de reconhecer se aquilo é Sat ou Asat. Asatoma Sat Gamaya Tamasoma Jyotir Gamaya Mrityorma Mritan Gamaya O que mais para frente a gente vai chamar de Prajna Parada, um atentado contra o discernimento, é quando o Budi não está funcionando. E o Budi, ele precisa reconhecer o que é Sat e o que é Asat. O que é permanente, o que é impermanente. O que é divino no sentido de consciência e o que é divino no sentido de matéria. E na medida em que a gente leva a nossa consciência para o divino na forma de consciência e a gente deixa de se identificar com o divino na forma de matéria, a gente começa a ter mais capacidade de discernir entre aquilo que é adequado da gente cultivar Sártvigo e aquilo que não é adequado da gente cultivar Radhas e Tamas. Então, para a gente conseguir chegar a isso, a gente tem esse discernimento do Budi, a gente precisa ter o conceito de que existe o Sat e o Asat. Existe o Dhármico e o não Dhármico. Ok? Porque o Budi vai ser o instrumento dessa operação. Mas o Mahat, ele ainda é a gloriosa consciência em forma de conceitos puros. coisa que a gente não vê manifestado na Terra de uma maneira evidente. A gente vê tudo muito misturado. Por mais que você esteja 99,9999% daquilo, no mundo material é muito difícil que aquilo seja chuda, 100%. O que é chuda, no geral, vai ser transcendental. 100% consciência. Não estou te dizendo que a matéria é pecaminosa, ou que ela é podre, ou qualquer coisa que seja. Mas a ideia da psicoterapia, do Ayurveda, do Satu Vajaya, que a gente está conversando, é que você deve incrementar a Satu. Ok? Isso é relativamente simples de um ponto de vista de paradigma. Agora, na prática, como que você incrementa a Satu? Você tem que ter discernimento entre o que é Aradias, o que é Tamas e o que é Satu. Como é que você tem discernimento sobre isso? Você precisa ter essas categorias muito claras. Se você não tem essas categorias muito claras, o que é essa categoria de Satu, Aradias e Tamas, é, digamos assim, a cereja do bolo desse nosso módulo 3. A gente vai passar aqui um tempão conversando sobre Satu, Aradias e Tamas, para a gente ter mais clareza sobre isso. Para na hora em que a gente tiver com nossa mente emocional, nossa humana, completamente se debatendo com o nosso karma, se identificando com aquilo, a gente ir para o lugar do nosso corpo de discernimento, o nosso Vignana Mayakosha, lá acessar o Budi. O Budi é acessar o Mahat e perguntar, ô Mahat, você que é meu irmão mais velho, essa categoria aqui é Satu, Aradias ou Tamas? Ok? No Satu, Aradias e Tamas, quem desenhou o Satu, Aradias e Tamas quanto categoria foi o Mahat. O Budi tem a função de conseguir reconhecer isso, que nem uma pessoa que faz a lei e outra pessoa que fiscaliza a lei. Certo? Então, o legislador, nesse sentido, é o Mahat. O aplicador da legislação é o Budi. Entendeu a diferença entre uma coisa e outra? Sim? Então, nesse sentido, quando a gente está fazendo o nosso dia a dia, as nossas práticas de Satu, atenção, essa é a parte legal da coisa. Muitas vezes, novas categorias aparecem no nosso Budi. Porque isso, na nossa linguagem, são registros akáshicos, etc. A biblioteca akáshica e tal. Mas, essas categorias já estão criadas. dentro do processo do Ayurveda, como a gente estava falando, o Brahma, ele escutou o Ayurveda. Ele é aquele Ayurveda mais viajandão. A gente não consegue nem escutar aquilo, porque aquilo está em uma frequência muito sutil. O Prajapati, o Daksha, ele torna aquilo em conceito. Aí, depois, o Ashwini vai conseguir implementar aquilo como um ser orgião. Depois, o Indra vai conseguir comunicar aquilo para a humanidade. Mas, isso já é uma outra visão da coisa. Só entenda que o processo de consciência, ele tem camadas. Ele tem níveis de funcionamento onde cada um desses níveis tem uma regra específica. Ok? E, quanto mais a gente cultiva essa atua, quanto mais o nosso Budi está funcionando bem, mais essa grande consciência, o Mahato, a gente, digamos, recebe downloads muito viajandão, muito para a Frentex. Que, cara, de onde que aquilo veio? Aquilo é tão estonteante que nem a mente humana consegue reconhecer que foi ela que fez. É um download tão, digamos assim, para a frente do tempo que a pessoa pergunta, de onde você tirou essa ideia? A pessoa responde, eu não sei, eu só sei que apareceu na minha cabeça dessa forma. Ok? É meio que a noção de Eureka, etc e tal. É uma noção de uma criação divina. É uma noção de um desenho divino que, na visão mais católica da coisa, vai ser a noção do design inteligente. De que existe uma consciência, existe uma inteligência que cria essas categorias que depois esse universo vai ser criado com a hankara. E a hankara é o nosso próximo passo nesse o que é psicologia védica reloaded. Certo? Vamos lá. être faze até o que é USVOU A I I I У C I